E sejam bem-vindos ao primeiro test drive aqui do canal. E em que moto é que eu estou? Estou numa BMW G310R. E em que eu estou? A moto é lindíssima, esteticamente a moto é lindíssima e eu vou-vos ser sincero, para quem não assiste o canal regularmente, eu tenho uma MT-07 Night Flu 2017 ABS. E estou habituado mais ou menos à potência dela. Vindo agora para esta moto, epá, é uma sensação de voltar às 125, mas num bom sentido, porque isto aqui não é uma 125, é uma 300. Eu não faço a mínima ideia das especificações da moto, ok? Eu cheguei ali ao sedante, eu ia para experimentar a Duke, a Duke 390, só para ver a diferença entre as motas. Mas eles não tinham lá a 390 para test drive, aliás, eles não tinham lá a 390 nenhuma das novas, no modelo da KTM das novas. Mas eu estive lá a ver e eles tinham lá esta BMW 310 com 60 km, sim, a moto tem apenas 60 km. E o senhor até foi muito simpático, até me meteu um bocadinho de gasolina e deixou-me virar uma volta para experimentar a moto. E até agora estou a adorar. A moto é muito fixe mesmo. Eu até vou parar aqui um bocadinho para fazer aqui umas filmagens... Para fazer aqui umas filmagens tipo walk around e assim. Como estão a ver aqui a moto é... A moto é compacta, é pequena, tem um aspecto de uma BMW. A moto está muito linda, esteticamente a moto está mesmo muito bonita. O pneu da frente é um 110, atrás é um 150. Já são os pneus razoavelmente bons. São os dois Michelin Pilot Street Radial. Eu acho que já tive estes pneus na Duke. Epá, mas os acabamentos da moto estão fantásticos. Está tudo muito fixe. Epá, é uma BMW. E o preço... O que mais me chamou a atenção agora quando eu estava lá no stand foi o preço dela, pá. Porque o preço dela é o mesmo preço competitivo das motas desta gama. Ou seja, ainda mais ou menos o preço é igual ao da Duke 390, é igual ao da Kawasaki Z300, acho eu. O preço acho que são 5.400 euros, ok? E 5.400 euros por esta moto, e já vamos andar mais um bocadinho, tenham calma. Eu acho que foi... eu acho que é um bom preço. Os travões são da Brembo, com ABS, à frente e atrás. Acho que agora, a partir deste ano, as motas já têm todas ABS. Vou deixar aí as inscrições da moto, a cavalagem, a cilindrada, essas coisas assim, mais detalhada, para só ver alguém que esteja interessado. Epá, mas eu vou-vos ser sincero, eu adoro esta moto. O look desta moto, aqui a suspensão invertida, desta cor, este depósito aqui trabalhado, epá, está muito fixe a moto, a sério. Muito fixe mesmo. Digo-vos, não sei se fosse há 4 meses atrás eu teria comprado esta moto, sinceramente não sei. Vamos só aqui ouvir o barulhinho dela, antes de ir dar mais uma voltinha, porque eu não tenho muito tempo. Estão a ver? Epá, é um barulho, é claro que isto é o escape de origem, ok? Isto até a minha MT-07, que o escape de origem me parece uma scooter a trabalhar. Nada contra as scooters, atenção. Epá, mas está fixe. Também não vou abusar muito, porque a moto está na rodagem, ainda tem 60km, não é? Epá, mas já dá para ver que parece uma moto a sério. Aqui este R à frente, este pormenor deste R está fantástico. Estes piscas, estão fixe. Estes fletorzitos, se a moto fosse minha, já tinham ido para aças, mas tudo bem, nada a apontar. Epá, e de resto a moto está fantástica. O painel de instrumentos também é completo, é muito completo. Digital, muito bonito. E vamos lá, calçar as luvas para ir, dar mais uma volta, que eu já não tenho muito tempo. Adoro esta luz em LED aqui de trás, travão também, tops. Os piscas são muito fixe, mas pega-as para o passageiro. Sinceramente, acho que o banco é removível, exatamente. Aliás, vamos remover aqui o banco. Isto é um teste de tralha, não é? Exatamente. O banco que sai todo de fora, como podem ver, deve ter aqui uma malinha, uma pastinha com os documentos. Dá para pôr aqui uma ferramentazinha, pois tem os cabos todos, essa tralha toda. Muito fixe. Vamos lá ver, é só consigo pôr isto agora em condições, não é? Pronto, funciona. Agora, vamos aqui ver como é que é o painel. E uma coisa que eu gosto nesta moto, para quem não sabe, eu sou uma pessoa baixita, por isso é que optei por comprar a MT-07 e nesta moto, curiosamente, esta moto não consegue ser mais baixa do que a MT-07, porque eu nesta moto consigo chegar não só com um pé ao chão, mas sim com os dois pés ao chão. Acho que estes espelhos são os espelhos utilizados na S1000RR, acho eu. Em termos de, aqui, de manómetros, pá, até o básico, não é? Mas todas têm, piscas, máximos, ajudar o coiso, buzina, ligar a moto, corta corrente, as manetes pretas, pá, da origem, não são más, não são bonitas, mas também não são más. Depois, em termos de velocímetro, olhem, aqui, temos aqui o indicador de combustível, digital, depois o conto da rotação, a velocidade, tem a mudança engrenada, tem a média de velocidade, depois tem a data de hoje, o odómetro 66km, trip 1, trip 2, isto não sei o que é que é, tem também a distância que eu posso fazer com este combustível, neste momento dá para 98km, média de consumo está nos 4.2, mas lembrem-se, a moto está na rodagem, é normal, e bem, vamos embora porque eu não tenho muito tempo, eu já vos vou explicar porquê. E disse ao senhor, olhe, eu tenho que experimentar esta moto porque estou muito curioso para ver como é que ela se porta na estrada, porque esteticamente a moto é bonita. Pá, e o homem disse-me, eu disse-lhe, olhe, mas já é meio-dia, eu estando de fechar uma, pá, almoço, e eu disse-lhe, olhe, mas tem que ser uma voltinha muito rápida porque eu sei que vocês fecham a uma, pá, pronto, isto para dar aquela de, pá, para facilitar também o trabalho das outras pessoas, não é? E o senhor disse-me, olhe, se você quiser, leva a moto e vem entregá-la depois do almoço, e eu fiquei, fogo, a sério, pá, mas eu não posso, eu já tenho coisas combinadas, hoje não vou com muito tempo, aliás, estar a fazer este test drive já me está a atrasar um pouco a vida, mas eu não podia perder esta oportunidade. Olhem, a moto é super leve, eu ainda, eu vou dizer aí quanto é que tem em termos de peso, mas a moto é super leve porque é super manobrável, pá, eu também estou habituado a uma 700, ok, é o dobro, mas ainda assim, é muito fixe, muito fixe. Pá, quarta, quinta, por acaso é bastante estável a moto, é muito estável mesmo. Desculpem lá também andar aqui por estas estradas assim meio manhosas, mas eu não conheço bem esta zona, eu estou a 50km de casa e, portanto, foi mesmo, pá, não sei, estou aqui à descoberta. Vou dar aqui a volta, mas estou a gostar, estou a gostar. Pá, eu cheguei ali aos 110, em 6ª e ela ia-me nas 5.000 rotações, 6.000, portanto, isto tem 12.110, mais coisa menos coisa, pá, deve dar para aí 150 de velocidade máxima, não deve dar mais que isso. Mas para uma moto de cidade, eu acho que é mais que suficiente. Claro que um gajo de vez em quando gosta de ir para a autostrada e esticar um bocadinho mais, não é? Posso vos dizer que sinto-me extremamente à vontade com esta moto. Não sei se é por já ter alguma experiência de andar com outras motas, já tive uma super motar, etc, mas... Estou a gostar muito, estou a gostar muito. O único defeito até agora nesta moto é mesmo o barulho do escape, mas isso... Nada que um Akrapovic não resolva, não é? Curva muito bem. Pá, isto... Epá, isto tem aqui areia, isto é um bocado perigoso, eu também não quero ter uma despesa de 5.000 e tal euros para pagar ali ao stand, não é? Mas ela curva muito bem, é estável, é estável, extremamente estável e curva muito bem. Claro que isto vai fazer concorrência direta à KTM Duke 390, à Kawasaki Z300, à Honda CB500 talvez, se bem que a 500 não, a 300, a 300, sim. Vai fazer competição com essas motas todas. A meu ver, e pelo aquilo que eu já investiguei sobre a moto, esta moto delas todas é a que tem menos potência, ok? Mas isso não quer dizer que seja um fator negativo, porque não é só a potência da moto que conta. Isto tem que ser, tem que fazer uma avaliação no global, ok? E eu nunca experimentei as outras motas e por acaso tenho curiosidade, sempre tive, principalmente na Duke 390, mas em termos globais, apesar de, pronto, ser uma 300, em termos globais eu estou a adorar a moto e isto está fantástico. Entretanto, já ando aqui perdido, mas também não interessa porque, eu acho que vou levar a moto para casa, eu acho que a moto já não vai lá para o stand. Olha, vamos só fazer uma travagem com a ABS dos 80 para 0, ok? Travagem a fundo, dos 80 para 0. como viram, os trabões da Brembo são muito bons, ok? Ela também não levanta a roda, nem em primeira nem em segunda, só do acelerador, era um pouco expectável, mas também ainda está na rodagem, também não vale a pena estar a puxar muito por ela. Mas isto é o que ela gosta de fazer, é andar assim por estas estraditas, andar pela cidade, por aí. E como vêem, olhem, eu que sou um nabo, eu vou explicar qual é que é o meu ponto fraco, que é, são os 8. Fazer 8 com motas para mim, esqueçam, é um ponto fraco. E olhem que eu senti a má vontade para fazer um 8 com esta moto, vou-vos ser sincero. Chega com os dois pés ao chão, a moto é super levezinha, é pá, é muito fixe. Olhando assim desta perspectiva para a moto, eu diria que esta moto, pera aí que eu vou dar ali a volta mais à frente, eu diria que esta moto não era uma 300, mas sim pelo menos uma 600, por aí, pá, porque ela tem um look bastante agressivo. Estão a ver? Fácil. Bastante fácil. Pá, eu peço-vos que digam aí nos comentários, se gostavam que eu fizesse mais test drives, é assim, obviamente que eu não vou andar por aí, pelos tantos todos, com o Cager on to Wheels e outros canais e afins. Para isso vocês têm os canais deles, ok? Mas de vez em quando, eu acho que também seria interessante experimentar outras motas, até para ter um conhecimento mais abrangente, não é? Sobre aqui o... este mundo, este mundo das duas rodas. Vamos só ali, agora, um bocadinho para a Nacional, para ver como é que ela se porta com o vento. Deixo um agradecimento às Jomotos, que é aqui o stand, é perto de Pombal, por me terem emprestado esta moto, para fazer aqui este test drive para vocês. E se houver aí alguém que esteja interessado, numa BMW G310R, digo-vos, dificilmente se vão arrepender. Talvez esta moto tenha um pequenino problema para pessoas altas, ok? Porque como é uma moto baixa, compacta, uma pessoa alta vai se sentir desconfortável nesta moto. E uma pessoa muito pesada também, igualmente, acredito que sim. Mas, para pessoas assim, de média estatura, ou de baixa estatura, que é o meu caso, acho que se vão dar lindamente com esta moto, e certamente não se vão arrepender. Isto é uma moto para durar e durar. Vamos só ver como é que é o teste de vento, aqui na Nacional. Vou só puxar mais um bocadinho por ela. Pá, vamos aqui a 130, não vamos assim a 120, 130. É óbvio que não anota-se um vento, anota-se vento, não é? É uma naked, isso é o problema geral de todas elas. Mas, também não é nada para ir além. Isto aqui, ainda funciona relativamente bem. Apesar de ser, não ter vidro, tem aqui assim uma inclinação suficiente para não apanharem vento nos ombros. Ah pá, mas na cabeça esqueçam, isso não tem hipótese, isto é o beabá das naked, quer dizer, não é? O vento. Pá, mas gostei. Bem, eu ia ali a 130, ela ainda dava mais, claro, do que está na rodagem. Amigo, desculpa lá. Olha, agora enganei-me, foda-se. Caralho, pá. Esta moto é ideal para quem queira viajar, para fazer viagens dia-a-dia por causa dos consumos. E, pá, para quem se queira divertir um pouco, não é? E é uma moto de excelente qualidade, porque reparem, é uma BMW. Todas as peças e todos os detalhes desta moto foram especificamente detalhados, ou seja, é detalhes por cima de detalhes, porque a moto está muito bem construída mesmo. Lá está, é uma BMW, é uma das melhores marcas de motas em termos de qualidade de materiais. O preço é relativamente acessível e volto a relembrar que para uma moto desta gama, o preço que é, é dentro do mercado, dentro do que está no mercado. Porque eu, sinceramente, quando esta moto saiu, eu na altura vi, pá, gostei da moto, vou-vos ser sincero, gostei da moto, mas pensei, ó, esta moto vai custar uns 7 mil ou 8 mil euros, é pá, e quem é que vai dar uns 7 ou 8 mil euros por uma 300, só um gajo maluco. Pá, mas agora, viver o preço eu fiquei, 100 mil e tal euros. Ok, esta moto está a fazer concorrência àquelas todas. É pá, não sei, sinceramente não sei. Se eu tivesse a optar entre esta e as outras motas todas do segmento destas 300, eu optaria por esta 300, sem sobra de dúvida qualquer. E só experimentei esta, vejam só, só experimentei esta. Espero que tenham gostado aqui do review ou do pequeno test drive que eu fiz esta moto. Também não tive muito tempo, é como vos disse, porque pá, as coisas foram-se a última da hora, mas, mas pronto, olha, ficou o test drive. E é assim. Amigos, espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo vídeo. Portem-se bem! Amigos, espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo vídeo.